Erivaldo, classificar a equação de primeiro grau, como assim classificar? Cara, é bom se olhar, muita gente não vê isso aqui. Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos lá? Nossa segunda aula do tópico equação do primeiro grau, já vimos uma de equação de primeiro grau, extremamente importante. Se você, de repente, não viu, não pula, não. Vai lá, assiste aquela aula, que é a primeira aula com introdução, com definição, com resolução. E a gente vai agora para uma aula de classificação. Então, Erivaldo, classificar a equação de primeiro grau, como assim classificar? Cara, é bom se olhar, muita gente não vê isso aqui. Quando vê, já vê dentro de um negócio chamado sistemas lineares e acha que é isso, uma classificação só de sistemas lineares. E isso começa aqui. Então, vou te mostrar, não vou falar nada, vou só resolver e você vai ver as coisas acontecerem de uma maneira muito tranquila e de uma maneira muito didática também, tá bom? Começamos, então? Para isso, nós vamos começar com um exemplo. Esse exemplo aqui, bem simples. Você diz, pô, Erivaldo, na aula passada a gente fez coisa bem pior. Então, vamos ser rápidos, já que nós vemos coisas piores. Vamos embora? Lembra, tem X de um lado, tem X do outro. O que é X vai para um lado, o que é número vai para o outro. A gente começa a resolver a nossa equação do primeiro grau, beleza? Notem, para tirar o mais 5X, eu aplico o menos 5X aqui, ele aparece do outro lado. Para tirar o menos 4 daqui, eu aplico o mais 4 lá, ele aparece o mais 4 lá de cá. Confira, por favor, só para você ver como é que está a resolução. O menos 5X apareceu aqui porque eu cancelei este. O mais 4 apareceu do lado de cá porque eu apliquei mais 4 do lado de lá, tranquilo? 2X menos 5X vai te dar menos 3X. Você lembra por quê, né? Sinal diferente, subtrai, coloca o sinal do maior número de módulo, menos 3X. E aqui do lado de cá, 4 mais 8, 12, tranquilo, né? Quando chega aqui, por favor, não faça aquele erro clássico. O menos 3 está multiplicando, não diga que ele passa dividindo. Eu quero eliminar uma multiplicação, eu aplico dos dois lados uma divisão. Vamos dividir os dois lados por quanto? 4 menos 3, tudo bem? Divide por menos 3, vai dar X. Divide por menos 3, vai te dar exatamente menos 4, tranquilo? Chegamos em X igual a menos 4, conjunto solução menos 4. E depois, Ivaldo, simples, por que você pegou essa questão? Fica de olho, presta bem atenção. Esta equação de primeiro grau tem esta solução, tranquilo? Vamos à próxima. Exemplo número 2, este, mesma história. Lá vou eu. Ivaldo, o que eu faço aqui? Olha aqui o que tem, aqui tem uma propriedadezinha para ser aplicada, tem uma multiplicação, aplico a propriedade o quê? Distributiva. Vou clicar e apareceu direto. Nossa, Ivaldo, você fazia passo a passo nas aulas passadas. Mas eu já fiz, olha para ver se você entende. Vou dar um passo mais forte. 2X menos 4 continuou, o 18 continuou, menos 2 vezes 6, menos 12, e menos 2 vezes menos X, mais 2X. Tranquilo? Próximo passo, confira. Não, peraí, peraí. Lá vou eu. O 2X aqui continua, o mais 2X aqui está aqui com menos 2X, porque eu apliquei dos dois lados, some daqui e aparece lá. 18 menos 12 é 6, e o menos 4 de lá, eu apliquei mais 4, ele some lá e aparece K. Tranquilo? Só porque daí acontece uma coisa que deixa o aluno intrigado, né? Porque do lado de cá ficou 2X menos 2X. Erivaldo, peraí, mas aí muito aluno para, muito aluno chega aqui e acha que está tudo errado, que isso não condiz com a matemática, está tudo errado, ele pira nessa questão. Você vai continuar, 2X menos 2X vai te dar 0X. Erivaldo, é, faz sentido. 2X menos 2X dá 0X. Erivaldo, podia falar 0? Podia, mas fala 0X, fica mais bonitinho. Então vai ficar 0X igual a 10. Erivaldo, que louco. Agora é a parte que eu mais queria que você prestasse atenção. Esse X que nós estamos buscando desde o início, ele é um número. Lembra? Esse X representa um número, um número que você quer encontrar. É a nossa incógnita, né? A variável, a nossa incógnita. Eu quero achar um número que multiplicado por 0 dê 10. Leia a matemática assim, é mais fácil. Qual é o número? Multiplicado por 0 vai dar 10. Poxa, Erivaldo, qual é o número que multiplicado por 0 dá 10? Erivaldo, não tem esse número. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Exatamente. Se não tem esse número, essa equação não tem uma solução. Essa equação não tem solução. E se ela não tem solução, tome cuidado agora, não confunda isso. Ela não tem solução, mas ela tem um conjunto de solução, que é o conjunto vazio. E é o conjunto vazio justamente para dizer o quê? Que ela não tem solução. E ele, de novo, devagar com a frase. A equação não tem solução, porque se uma equação tem solução, existe um valor que colocado no lugar da variável deixa a frase verdadeira. Esse valor não existe, essa equação não tem solução. Mas ela tem um conjunto de solução, que é o conjunto vazio, justamente para indicar que ela não tem uma solução. Lembra o conjunto vazio? Claro, pode ser aquela bolinha cortada também. Pode ser assim, outra maneira. Pegou? Erivaldo, diferente essa. Olha a próxima. Olha essa agora. Mesma história. O que nós vamos fazer? Ah, Erivaldo, já sei. Vou conservar aqui e vou distribuir aqui. Agora eu estou fera nisso. Então vai 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. Então confira. 2x menos 4 continuou. Aqui a distributiva que eu fiz e acabei de lhe explicar. E o mais 6. E olha que legal agora. Erivaldo, legal é? Eu acho. 2x ali está. O mais 2x eu apliquei menos 2x. Ele parou do outro lado e sumiu daqui. O menos 4 eu apliquei mais 4. Ele veio para cá. Erivaldo, e esse menos 4 aqui? É menos 10 mais 6, né? Dá um menos 4. Agora fica mais intrigante ainda. Olha que legal. 2x menos 2x. Você aprendeu. Você vai falar que é o quê? 0x. Só menos 4 mais 4 também dá 0, né? E ficou uma parada assim, ó. Que pergunta matemática tem aqui agora? x é um número, lembra? Que pergunta é essa? Vai comigo, ó. Eu quero saber qual é o número que multiplicado por 0 vai dar o quê? 0. Erivaldo, o número que multiplicado por 0 vai dar 0? Eu te pergunto, o 7 seria a solução aqui? O número 7? Erivaldo, 7, deixa eu ver. 7 vezes 0 dá 0. 7 é, Erivaldo. Pergunto, o 2 é? Erivaldo, o 2 é? 1 terço é? 1 terço é. Erivaldo, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Exatamente isso. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Qualquer número real ou complexo? Complexo, mas como nós estamos no universo dos reais, por enquanto, minha solução aqui são todos os reais. Qualquer número real colocado no lugar do x faz os dois lados ficarem exatamente iguais. Tranquilo? Então, meu conjunto solução, todos os reais. Eu resolvi três equações contigo. Erivaldo, quais eram as três? Eu vou colocar as três no quadro, só a parte final. Uma nós chegamos em menos 3x igual a 12 e a resposta foi x igual a menos 4. A outra foi 0x igual a 10 e nós vimos que não tinha solução, não existia um x. Que se eu te fizesse aquela equação e a solução era vazio, que pode ser escrito assim ou assim. E essa deu 0x igual a 0, que a solução são todos reais. x pode ser qualquer número real. São as três que eu encontrei. Todas as equações, obviamente, que nós vamos classificar. E eu vou te perguntar uma coisa. Dessas três, eu queria que você classificasse as equações só dizendo qual você acha que eu poderia chamar de equação possível e qual que eu deveria chamar de impossível. Baseado no quê? No que você entende por possível e impossível. Você acha que essa equação, por exemplo, essa primeira, que eu fiz aqui, essa daqui, você diria que ela é possível ou impossível? O que você acha? Pô, Elivaldo, é possível, né? Eu resolvi, eu tenho uma resposta, ela é possível. Eu concordo contigo. O que você acha dessa daqui? Essa daqui, lembra o que aconteceu? Eu não vou nem falar de novo. Essa daqui, você chamaria ela de possível ou impossível? Se você pensou impossível, você acertou, né? Elivaldo, claro, é impossível, não dá para resolver, não tem solução, é impossível. Perfeito, perfeito. E essa daqui, que de repente você pode fazer uma confusão, 0x, qualquer x real satisfaz aquela igualdade. Você acha que é impossível ou possível? Elivaldo, se qualquer um satisfaz, é possível, né? Dá para resolver. Perfeito. Elivaldo, legal, essa é possível, impossível, impossível. Aí você pode ficar com a intriga. Pô, Elivaldo, mas essa é possível? E essa também é possível, né? Não dá para botar um nome a mais para diferenciar as duas? Dá. E aí eu vou te perguntar e você me responde. Venha nessa. Essa equação, além de ser o quê? Possível. Eu tenho como determinar o x? Sim. Então essa equação, eu vou dizer que ela é possível e ela é o quê? Determinada, porque eu consigo determinar o valor de x. Já esta última, ela é possível, porque eu consigo resolver, eu tenho um conjunto de solução. Mas eu não consigo determinar qual é o valor de x. Por isso que eu chamo de possível, mas digo que ela é o quê? Indeterminada. Tranquilo a diferença? Determinada, porque eu determino o valor de x. Indeterminada, porque eu não acho esse valor de x. Tranquilo? E aí, olha só que legal. A partir de agora, nós temos um negócio para falar. Se alguém te der uma equação do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, ela pode ser... Olhe para cá e preste atenção nas minhas mãos, tá? Se ela... Equação do primeiro grau, lá vou eu. Ela pode ser possível, mas pode ser o quê? Impossível. Vá comigo. Se ela for possível, eu tenho dois casos. Pode ser possível e determinada, mas pode ser uma coisa possível, mas indeterminada. Vá pensando comigo. Se ela é possível e é determinada, ela tem solução. Uma única solução. Já se ela é possível, mas é uma coisa indeterminada, ela tem solução, mas são infinitas soluções. E se ela não é possível, lembra o que ela é? Impossível. E a impossível é aquela que não tem solução. Mas não erra agora. Ela não tem solução, mas ela tem conjunto solução. E o conjunto solução é justamente o conjunto vazio para dizer que ela não tem solução. Tranquilo? Bem rapidinho. Possível e impossível. Se é possível, pode ser determinada ou indeterminada só. Determinada tem uma única solução. Indeterminada, infinitas soluções. E, obviamente, se ela é impossível, ela não tem solução, mas tem conjunto solução vazio para indicar que ela não tem solução. Tranquilo? Agora vem uma parte mais interessante. Eu queria muito que você se apegasse a essa questão com o que eu vou te falar agora. Só vamos brincar um pouquinho, tá? E aí nós vamos para o quadro agora. Você pode vir aqui para o quadro? Vamos juntos aqui. Olha lá. Vou brincar contigo. Te dei uma equação de primeiro grau. Você quer saber se ela é determinada, indeterminada, impossível. Como é que eu vou saber, Eduardo, o que ela é? Você tem que resolvê-la. Resolver a equação significa chegar no valor de x. E, olha só, se eu chegar em 2x igual a 6, ou se eu chegar em 0x igual a 7, ou se eu chegar em 0x igual a 0, você já sabe o que cada uma é, porque nós já conversamos. Mas, se você isolar a variável, você passa a ver uma outra coisa legal, que é essa daqui. E eu queria tanto que você acertasse. Lá vou eu. Essa equação é óbvio que é possível, porque eu consigo achar o valor de x. É determinada, porque eu acho que é 3 a resposta. Ela é possível e determinada. Aqui eu quero um número, que multiplicado por 0, d7 é impossível. Então, essa equação é impossível. E essa daqui, eu consigo um valor multiplicado por 0, d0, mas são infinitos. Então, ela é possível, mas é o quê? Indeterminada. Tranquilo? Mas agora eu quero brincar contigo, então, um negócio. Escute o que eu vou te falar. Se te derem uma equação do primeiro grau, para saber se ela é determinada, indeterminada ou impossível, o que você faz? Você isola a variável. Você isola a variável. Vou repetir 10 mil vezes, você isola a variável. Após isolar a variável, presta atenção, você vai criar uma fração. Você vai criar uma fração, você vai criar uma fração. Escute o que eu vou te falar. Se a parte de baixo da fração é 0, e se em cima é 0, a equação é indeterminada. E aí você vai lembrar de uma coisa que algum dia alguém falou para ti, e se não falou, estava na hora de você ouvir. 0 sobre 0, a matemática chama de uma indeterminação matemática. E olha como os nomes casam. 0 sobre 0 é uma indeterminação, porque ela gera uma equação indeterminada. Tranquilo? Já, se embaixo for 0, mas em cima for um cara diferente de 0, não decore, pense. Um número diferente de 0, eu tento dividir por 0. É óbvio que é uma coisa impossível. Um cara é diferente de 0, eu tenho que dividir por 0, não consigo fazer isso. Por isso que gera uma equação impossível. E esse caso, quando é que eu sei que ela vai ser determinada? Basta que a parte de baixo seja diferente de 0. E falo por quê? Porque se embaixo é diferente de 0, a condição de existência da divisão foi satisfeita. Eu consigo efetuar a divisão, eu consigo achar o x, eu consigo determinar a minha resposta. Você entendeu legal como é que eu te falei? Então notem. O que eu vou guardar contigo? Quando é que a equação é determinada? Quando a parte de baixo é o quê? Diferente de 0. Em cima, pode ser qualquer número real. Agora, quando é que ela é impossível? Ela é impossível quando embaixo é igual a 0, e em cima é um número o quê? Diferente de 0. O número diferente de 0, eu tento dividir por 0, é impossível. E quando é que ela é indeterminada? Quando em cima é 0, e embaixo também é o quê? 0. São os três casos que eu tenho. Agora eu queria fazer meio que um resumo contigo. Você pode voltar comigo para cá? Vamos bater um papo? Só para a gente conversar, eu vou novamente falar contigo um monte de coisa e queria que você prestasse atenção. Novamente, tudo aqui no ar. Bora nós? Lá vou eu. Presta atenção. Se eu te der uma equação do primeiro grau, suponha que aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, você tenta ver uma equação de primeiro grau, viaja comigo aqui. Está vendo a equação de primeiro grau? Ah, eu quero saber se ela é determinada. O que ela é? Diga comigo, você acha que essa equação é determinada? Ele fala, mas eu não estou vendo. Veja, essa equação, você acha que ela é determinada, indeterminada, impossível ou ainda não sei? Oi, eu falo, ainda não sei. E para saber, você tem que isolar quem é a variável. Vai falando comigo agora. Após isolar a variável, você cria uma fração, lembra? Dependendo do que eu tenho embaixo e dependendo do que eu tenho em cima, é que você dá o nome a ela. Se embaixo for igual a zero, depende da parte de cima. Se embaixo é zero e em cima também é zero. Opa, zero sobre zero, indeterminação matemática, gerou uma equação indeterminada. Pegou? Já se embaixo é zero e em cima é um número diferente de zero, pensa, você está pegando um cara diferente de zero, está tentando dividir por zero. Não dá para dividir, é uma coisa impossível. A equação é impossível. E o último caso. Se após isolar a variável, criar a fração, se a parte de baixo for diferente de zero, opa, embaixo é o quê? Diferente de zero. Espera aí, se embaixo é diferente de zero, eu consigo efetuar a divisão, eu consigo determinar a variável, obviamente ela é uma equação possível e determinada. Tranquilo? Basicamente isso é a essência da aula. Agora, para a gente fechar essa aula com chave de ouro, eu queria te fazer um pedido. Nós vamos fazer o quê? Um último exemplo. E aí eu peguei pesado, eu peguei uma questão da Fulvestre. Nós vamos agora resolver essa criança. E olha que legal, a Fulvestre dá essa equação. Se você prestar atenção, a variável x está elevada a 1, é uma equação de primeiro grau. E ela vai perguntar exatamente quem é o m para que a equação admita uma única solução. não admita solução e admita infinitas soluções. Traduza isso comigo já, antes de começar a questão. Admitir uma única solução. O que é admitir uma única solução? Diga a você, determinada, impossível ou indeterminada? Uma única solução. Determinada, impossível ou indeterminada? O Fulvestre é determinada. Perfeito? Não admite solução. Essa é fácil, não é? Uma coisa o quê? Impossível. E admitir infinitas soluções é quando ela é indeterminada. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, no quadro, como eu te falei, tá? Vamos para o quadro, então? Essa merece quadro, vamos lá. Beleza? Essa aqui é a nossa questão da Fulvestre. E lembra o que a Fulvestre falou, né? Ela quer o m para que a equação tenha uma única solução. Quer o m para que essa equação tenha infinitas soluções. Quer o m para que ela não admita solução. Que são os três nomes da equação de primeiro grau. E isso, como eu te falei, quase ninguém te explica. E isso é a equação de primeiro grau, isso é matemática básica. Claro que é um nível mais alto, mas é matemática básica. Legal? Fulvestre, né? Vamos olhar com carinho, então? Eivaldo, o que eu faço? Vamos isolar a variável. Para saber se essa equação é determinada, indeterminada ou impossível, você tem que isolar a variável X. E, meu amigo, isolar o X aqui, só isso é um parto para muita gente. Faria com toda a calma do mundo, é uma questãozinha que merece a sua atenção, tá? Repito, não é uma questão simples, mas é para você prestar atenção que você vai entender. Vou tirar o MMC dos dois lados e aí vou lembrar contigo que MMC nós já aprendemos, mas com letra você vai aprender comigo depois de uma aula de fatoração que nós temos lá na matemática básica. Mas o MMC aqui, por enquanto, vou só falar isso para você, o MMC aqui vai ser o produto dos dois caras, quatro vezes M. E se você tiver dificuldade de gravar isso, saiba que se você sempre multiplicar os dois, você não vai estar achando o MMC, você vai estar achando o MMC, que é múltiplo comum. Mas nesse caso, vai ser o próprio MMC que nós estamos achando, tá? Mas por enquanto, não é o momento de se estressar com isso, deixa para a aula de MMC de expressão algébrica. Beleza? Chegou até aqui, nós vamos para a guerra, lá vai. Pega 4M, divide por 4, vai dar o quê? M. M vezes MX, M vezes MX, M vezes M, M ao quadrado, então vai ficar M ao quadrado vezes X. Tranquilo? Sinal de menos, que na aula passada eu te falei que é do mal, lembra? Esse menos é de tudo que está aqui em cima, fica ligado nisso, então tem que ter um o quê? Parênteses. 4M divide por M vai te dar 4. 4 vezes X vai te dar 4X. 4 vezes 2 vai te dar 8. E nós ficamos com isso. Notem que o menos lá da frente, aqui continua, e eu botei o parênteses para não errar minha questão. Legal? 4M dividido por 1 vai te dar o quê? 4M. 4M vezes 1 vai te dar 4M. Chegando aqui, nós vamos cortar esse 4M. Eivaldo, o que é cortar o 4M? Lembra? É eliminar uma divisão. Se eu elimino uma divisão é porque eu apliquei dos dois lados um ao quê? Multiplicação. Ah, Eivaldo, então você multiplicou os dois lados por 4M. Perfeito. Por isso que ele sumiu dos dois lados. Tranquilo? Vá para frente. Vai ficar M ao quadrado vezes X. Aplica a distributiva. Igual do que distributiva? Tem um menos 1 aqui na frente, lembra? Menos 1 vezes 4X menos 4X. Menos 1 vezes menos 8 mais 8 igual a 4M. Vou repetir, tá? Estou pegando um pouquinho mais pesado. É uma questão mais pesada. Eu podia fazer uma mais light, mas eu quis fazer uma de um nível mais alto para você ver também. É uma questão legal aí, tá? Chegamos aqui. Seu objetivo é achar o valor de quem? X. Então, o que tem X eu vou deixar de um lado que não tem e vou levar para o outro. Você pode só me ajudar? Aí eu vou te fazer um pedido. Você consegue olhar essa expressão aqui, essas duas aqui, essas duas, desculpa, essa expressão, na verdade, esses dois termos dessa expressão? Você consegue ver que tem X aqui e X aqui? A matemática diz que esse X é um fator comum que você aprendeu uma vez na sua vida e se não vai aprender em uma aula minha chamada fatoração que como esse X é um fator comum, você vai lá e coloca esse X em evidência. Se colocar em evidência, nota, se eu tirei o X daqui e botei para frente, sobrou M ao quadrado. Menos, se aqui era 4X e o X eu estou levando para frente em evidência, sobrou menos 4. Se você aplicar a distributiva, X vezes M ao quadrado dá isso aqui, X vezes menos 4 vai dar isso aqui. Legal? Volta o que era. Só escrevi de um modo diferente. Do lado de cá eu tenho quem? 4M mais 8 eu quero tirar daqui. Já é fácil, agora já sei. Para eliminar mais 8 eu aplico menos 8 aqui. Isso, aplicou menos 8 ele some, só porque tem que aplicar menos 8 lá de cá. E aqui ficou menos 8. Tranquilo, como é que eu cheguei até aqui? Parece mentira, mas nós chegamos quase na parte final. Eu queria isolar o X e nós conseguimos isolar o X. O X virou uma fração, como eu falei para você que teria que ficar. 4M menos 8 aqui está e aqui continua. e isso tudo que você pode achar uma coisa feia, olhe para ele como um número só. Se isto é um número e me diga se ele está multiplicando, eu elimino uma multiplicação aplicando dos dois lados uma o quê? Divisão. Eu vou dividir os dois lados por essa expressão aqui. E quando eu dividir isso tudo por M ao quadrado menos 4 ele some daqui e aparece aqui embaixo. Então, obviamente, vai ficar aqui M ao quadrado menos 4. Tranquilo? Notem, eu acabei de isolar a minha variável X que era o objetivo. Então, nota, eu tinha uma equação de primeiro grau, não sabia se era determinado, indeterminado ou impossível, vim trabalhando essa equação até isolar o X. Quando eu isolo o X eu vou te fazer uma pergunta e queria muito que você me respondesse. Lembra do que eu te expliquei? Quando você isola o X dependendo do número que está em cima ou do número que está em baixo é que você vai dizer o que ela é. E é aquela história de é zero, não é zero. Aí eu vou na ordem da questão da FUVEST e o item 1 da FUVEST ele quer que a equação tenha uma única solução. E aí você vai me dizer como é que ela tem uma única solução, lembra? Para ter uma única solução eu tenho que achar o valor de X. Se eu tenho que achar apenas um valor para X eu tenho que conseguir efetuar essa divisão, eu tenho que conseguir dividir. Eu só consigo efetuar uma divisão se a parte de baixo é diferente de zero. Eu só vou dividir se eu tiver para quem dividir. Então isso aqui tem que ser diferente de zero. Então o item 1 qual é a condição que você impõe? Você pega M ao quadrado menos 4 que é o denominador e diz olha amigo você tem que ser diferente de zero. Vamos lembrar por quê? Se isso aqui é diferente de zero a divisão vai existir eu vou achar o X a equação é determinada e tem uma única solução que uma FUVEST pediu. Equação aqui que nós temos para resolver. Eu vou fazer de um jeito que nós vamos aprender a equação do segundo grau ainda mas vamos lembrar o que você já tem na sua memória dê uma olhada para cá fiz uma coisa que você não vai brigar comigo tirei o menos 4 daqui ah para tirar o menos 4 você aplicou mais 4 os dois lados isso. O certo agora aqui é fazer algo que a gente vai estudar ainda que é tirar a potenciação. Não vou falar nisso agora deixa para a aula de potência de raiz que está para vir pela frente e me diga uma coisa qual é o número que ao quadrado vai dar 4? Pense nisso. Quem é o número que ao quadrado dá 4? Evaldo fácil né? O número que ao quadrado o número que ele vezes ele dá 4 é o 2 né? Mas é que está não é só o 2 o menos 2 também né? 2 vezes 2 dá 4 mas menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então notem se o m for 2 ou se o m for menos 2 vai dar 4. Mas eu não quero que dê 4 eu quero que seja o que? Diferente de 4. Então a conclusão qual é? É que o m tem que ser o que? Diferente de quem? Diferente de 2 e que o m também tem que ser o que? Diferente de menos 2. Tranquilo? Notem então lá vou eu contigo se o m não for 2 se o m não for menos 2 essa expressão não vai dar 0 essa parte de baixo não vai dar 0 e a divisão vai existir. Tranquilo? Isso seria obviamente o item 1 da nossa questão da FUVEST. Item 2 o que a FUVEST pede no item 2? No item 2 ela diz que a equação não pode admitir solução. Não admitir solução tá? Como assim? lembra? Quando é que uma divisão não admite solução? Pense. Não vai dar pra resolver você não consegue efetuar a divisão quando a parte de baixo for quanto? 0 e em cima for um número o que? Diferente de 0. Você pega um número diferente de 0 tenta dividir por 0 impossível não tem solução. Então o item 2 da FUVEST é não ter solução. Equação ser o que? Ser uma equação impossível. Impossível é quando em cima é diferente de 0 4M menos 8 é diferente de 0 e além disso a parte de baixo é igual a 0. Tranquilo? Embaixo 0 em cima é diferente de 0. Hora de resolvermos. Agora a continha tá? Vou resolver rapidamente contigo. 4M aqui diferente soma 8 dos dois lados ficou assim divide os dois lados por 4 como se fosse uma equação normal. Vai ficar M diferente de 2. Notem realmente né? Se esse M for diferente de 2 isso aqui nunca vai dar 0 que é o que eu quero. Essa acabei de fazer contigo M ao quadrado é igual a 4 quem é o número que ao quadrado dá 4? Ah, Rivaldo, eu sei. O M pode ser mais 2 ou menos 2 perfeito. Mas aí olha que legal o conectivo do meio é E. que a gente vai estudar interior de conjuntos também bastante subconectivo. Vê se você conclui isso comigo. Pra que isso aconteça o M tem que ser diferente de 2. Pra que isso aconteça o M pode ser 2 ou menos 2. Pra isso acontecer o M pode ser 2 ou menos 2 qualquer um deles. Mas pra isso acontecer o M tem que ser diferente de 2. E você quer que as duas condições aconteçam. Então me diga pra que isso aqui aconteça e isso aconteça você conclui que o M tem que ser igual a quanto? Lembra? Olha só. Aqui tem que ser 2 ou menos 2 qualquer um dos dois. mas aí tem que ser diferente de 2. Ou se tem que ser diferente de 2 só o menos 2 me agrada. O menos 2 satisfaz a condição aqui e o menos 2 satisfaz aqui porque é diferente de 2. Então se o M for diferente de 2 de menos 2 desculpem eu tenho uma equação o quê? Impossível. E o último item o último item que nós vamos fazer que é o item de número 3 que é quando a equação tem que ser uma equação o quê? indeterminada ter infinitas soluções e aí você vai gravar já infinitas soluções quando é 0 sobre 0 0 sobre 0 uma indeterminação então tem que dar 0 em cima e 0 embaixo. Vamos lá? 0 em cima e 0 embaixo 4M menos 8 tem que ser 0 e M ao quadrado menos 4 também tem que ser 0. Tranquilo? É a mesma coisa aqui só porque com igual agora nos dois. Vou ganhar tempo contigo obviamente aqui vai ficar 4M igual a 8 aqui vai dar M igual a 2 acabei de fazer contigo essa outra vai dar M ao quadrado igual a 4 e quem é o M que ao quadrado dá 4 mais 2 e menos 2 mais 2 ou menos 2 desculpem só não erra agora você quer que o M satisfaça as duas condições o M tem que ser 2 e aqui tem que ser 2 ou menos 2 você está te convir comigo que se o M for 2 está resolvido a minha vida 2 satisfaz isso aqui e satisfaz uma dessas duas condições mesma coisa aqui lembra? o menos 2 satisfaz aquela e satisfaz uma dessas duas fechou galera? pegou os 3 casos? vamos só concluir então qual é a conclusão que a gente tira aqui? primeira conclusão a equação vai ter uma única solução ou seja possível eu determinada quando o M for diferente de 2 e diferente de menos 2 a equação vai ser impossível ou seja ela não tem solução quando o M for menos 2 e a equação vai ser possível mas vai ser indeterminada quando o M for 2 e com isso aqui você vai na questão da FUVEST e vê que o gabarito vai ser a letra C e nós matamos essa questão bonita e difícil dá para viajar mais ainda com essa questão mas para o nível de aula para aquilo que a gente aprendeu em matemática até agora aqui no curso 100 está de bom tamanho vai chegar o dia em que eu vou pegar essa questão de novo e nós vamos viajar mais ainda com essa questão e eu vou te dar a dica aqui você vai viajar com fatoração vai fatorar em cima fatorar embaixo vai simplificar e a gente vai fazer uma viagem que vai te levar para um lugar que você vai ficar com conflito mas eu vou te explicar muito bem qual é esse conflito e como é que ele funciona muito bem tá bom? beleza? valeu pela aula aí galera um abraço tchau olá galera vim falar um pouquinho dessa questão fiquei com vontade de te contar um negócio que você tem que ter um conhecimento a mais do que a gente viu até agora no curso mas eu queria que você olhasse sem compromisso pode ser? vamos ver sem compromisso assim como eu fiz um lá contigo de fração geratriz para o PIG quero fazer a brincadeira contigo aqui olha que legal quando você chegou aqui a FUVEST queria que essa equação fosse determinada indeterminada impossível eu queria só comentar contigo um negócio eu vou pegar o caso indeterminada quando é que essa equação é indeterminada? quando ela tem infinitas soluções lembra que ela vai ter infinitas soluções e nós resolvemos isso ela vai ter infinitas soluções quando o M for 2 quando eu tiver M igual a 2 ela vai ser possível e indeterminada vai ter infinitas soluções o que significa isso? eu vou pegar M igual a 2 e vou substituir aqui vem cá M igual a 2 se você colocar 2 aqui e 2 aqui quando você botar 2 aqui 4 vezes 2 é 8 menos 8 dá 0 em cima quando você botar 2 aqui ao quadrado dá 4 menos 4 também dá 0 fica 0 sobre 0 pô perfeito uma equação possível indeterminada mas olha você que é um ótimo aluno como você podia dançar você pega isso aqui e diz assim peraí mas aqui eu sei muita coisa de matemática eu sou um bom aluno de matemática eu tenho bastante conhecimento e em cima eu estou vendo que o 4 é um fator comum e se o 4 é um fator comum você vai lá e coloca o 4 em evidência estou fazendo para quem já lembra disso aplica distributivo e volta o que era ele volta m ao quadrado menos 4 eu sei eu sou um bom aluno eu lembro bem das coisas é um caso de fatoração é uma diferença de 2 quadrados e se é uma diferença de 2 quadrados eu vou abrir no produto de uma soma por uma diferença tudo correto até aqui tudo correto e repito você é um ótimo aluno se você lembrasse disso mas chegando aqui é óbvio que você ia cortar esse cara com esse o que faz sentido são dois números iguais cancela e aí você vai ficar com x igual a 4 sobre m mais 2 e você que é ótimo aluno ia dançar agora lembra quando é que essa equação vai ser indeterminada que nós falamos quando m for quanto 2 lembra se o m for 2 se o m for 2 fica 0 sobre 0 m igual a 2 deixa 0 sobre 0 a equação fica indeterminada mas se você não tivesse feito isso aqui viesse fazendo todo esse passo e chegasse aqui note que o m igual a 2 não deixa ela indeterminada fica 4 sobre 4 dá 1 e aí você ia dizer o que? você que é um bom aluno ia dizer não, se eu cheguei aqui não tem como ficar 0 sobre 0 e se não tem como ficar 0 sobre 0 essa equação nunca será uma equação indeterminada e você erraria a questão da FUVEST pois vamos o que eu cometi de pecado? lembra que eu te falei um dia que barras inclinadas é uma coisa que você pode fazer mas que é perigoso? esse corte você não poderia ter feito ele fala, claro que eu posso não ele fala, mas não são dois números iguais? sim ele fala, se eles dois são iguais quando eu divido dois números iguais dá 1 é verdade a divisão de dois números iguais é 1 porém você não pode fazer 0 sobre 0 ele fala, mas eu não estou fazendo 0 sobre 0 quem te disse? para que você tenha certeza que isso aqui não é 0 você tinha que ter certeza que o m é diferente de 2 e em nenhum lugar da questão da FUVEST a FUVEST dizia que m era diferente de 2 como a FUVEST não falou que m é diferente de 2 você não poderia cortar esses dois caras e você não poderia chegar nesse momento da questão olha que maldade que seria isso só um bom aluno ia olhar isso ia ver caso de fatoração ia fatorar corretamente só bom aluno ia fazer isso mas para não fazer esse passo daqui para cá você não tem que ser só bom aluno você tem que ser um excepcional aluno um belo conhecedor de matemática e saber que barras inclinadas não se usa toda hora esse corte você tem que tomar cuidado eu vou te explicar com muito carinho em várias aulas que esse corte é algo perigoso vou repetir uma última vez por que eu não poderia cortar cortar é dividir os dois caras e para dividir um número pelo outro eu tenho que ter a certeza que para dividir a parte de baixo tem que ser diferente de 0 e eu não tenho a convicção que isso aqui é diferente de 0 porque ninguém me falou que o m é diferente de 2 então eu não tenho essa convicção tranquilo? só para você ficar ligado que se você fosse um ótimo aluno por ser um ótimo aluno você podia errar a questão essa questão para chegar aqui e não dar o próximo passo só se realmente você for um conhecedor muito, muito bom de matemática eu queria te mostrar isso aqui beleza? valeu galera só um alerta para você aí fica ligado aí com o corte tá bom? um abraço